Se cliente só compra preço, é óbvio que todos nós já fomos em alguma liquidação de Ferraris. Ou talvez vocês tenham visto a Black Friday da Lamborghini. Não. Porque se cliente só compra preço, como é que você nunca foi chamado pra um feirão da Mercedes? Eu sei lá. Ou de uma Land Rover, por exemplo. Ou por que você não tem um cara da Aston Martin te ligando e te oferecendo leve dois, pague um? Então se cliente só compra preço, por que existem uma série de produtos no mercado que independente de custarem mais caro, continuam sendo líder de mercado e continuam vendendo cada vez mais do que vendiam no dia anterior? Vamos perguntar uma coisa? Se cliente só compra preço, por que a Coca-Cola nunca se incomodou com a Dolly? Se cliente só compra preço. Outra coisa, se cliente só compra preço, por que quando a Coca-Cola tentou entrar no mercado do Norte e do Nordeste, por mais barato que ela vendesse Coca-Cola, ela não conseguia abater o Guaraná Jesus? Isso aqui tem um case bem interessante de como um produto pode fugir do mito de que cliente só compra preço, uma vez que ele entende que o cliente não compra só o preço. Então entenda o seguinte, o cliente não compra só o preço, mas o cliente sempre vai comprar o preço quando ele não entender o porquê ele paga mais comprando de você. Então na verdade, quando o cliente escolhe pagar mais barato do que pagaria com você, a mensagem que ele está te mandando é, eu não entendi o que justifica 50 pilas a mais. Porque para mim, só parece alguém tentando tirar mais dinheiro do meu bolso. Toda vez que o cliente não entender porquê ele paga mais caro comprando de você, ele sempre vai usar o preço como referência. Adelino, mas eu tenho uma puta de uma inovação. Cara, ela é ótima para você que criou e para a tua equipe. Para o mercado, será que ela é tão interessante assim? Essa ideia fenomenal que você teve, será que ela gera tanto valor assim a mais para o mercado que justificaria pagar mais caro para comprar de você? Ou ela só é bacana para o grupo de desenvolvimento que perdeu 300 horas para criar aquele negócio e agora temos que dar um jeito de fazer alguém comprar? Ah, mas se ninguém comprar, foi o cliente que não entendeu, porquê é bom. Referencial sólido é quando você comprova matematicamente qual é o retorno sobre o investimento em comprar mais de você. É quando você comprova cientificamente porquê comprar mais, porquê comprar de mim sendo mais caro, se justifica do que comprar do outro mais barato. Então tem um laudo científico, tem uma certificação, tem um cálculo de retorno, tem uma garantia incondicional. O que é uma garantia incondicional? É simples, o dele é mais barato que o meu, então você usa o meu e se não fizer o que eu estou falando, eu te devolvo o dinheiro e ainda compro do outro para você. Quem aqui teria coragem de virar para o seu cliente e falar, eu garanto tanto que o meu vale mais a pena, que você compra o meu e se não der o resultado que eu estou falando, eu devolvo o seu dinheiro e compro do concorrente para você. Você consegue imaginar uma empresa virando para você e falando assim, ah não, 50 pila de desconto é melhor? Não tem como, a não ser que o que você vende não resolva o problema dela. E aí, se o que você vende não resolve o problema dela, seja um real ou mil reais, vai parecer muito caro. E aí, se o que você vende não resolve o problema dela, vai parecer muito caro, 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 vai parecer muito caro. E aí, se você vende não, vai parecer muito caro, vai parecer que o que você já vai entender é bem?